Nunca mais fale comigo, seu monte de lixo! Eu acho isso irado pra caralho, mas... Sabe o que é engraçado? A sua cara! Talvez haja uma explicação pra isso. Talvez a Cassie Cade, que se vocês não sabem, é o filho do Johnny Cage com a Sonya Blade, eu acho. Eu não tenho certeza nessa informação. Se a Cassie Cade for uma personagem que é figurona, figuraça que nem o Johnny Cage, eu até aceito. Porque se você olhar nesse Fatality aqui, ela usa um chiclete pra tampar a testa do maluco. Então, ela pode ser uma personagem cômica, sabe? O alívio cômico é que nem o Johnny Cage é. Porque é aquela parada, juntar o ketchup com a morte brutal daquela é no mínimo irônico ali na situação. Porque chiclete geralmente é em personagens molecas ou em crianças, né? Então, pra ela falar isso... Você é um monte de lixo! Você é um monte de lixo! Porra, um monte de lixo é um insulto que meu sobrinho de 3 anos fala pro irmão dele, cara. Chama ele de careca, sabe? Na moral, um monte de lixo é um insulto muito infantil pra tá num jogo tão mortal, assim, na minha opinião. O Mortal Kombat X não teve rating ainda, mas é provável que seja rated M pra mature, pra adulto. E caralho, ter essa dublagem infantil que eu falei. Pode ter essa explicação de que ela pode ser uma personagem infantil por tá machucando chiclete. Mas ela tá matando as pessoas. Isso aí é meio sádico, beleza, é show. Mas se não for, vai ser uma dublagem... Na dublagem, de repente, nem vai ser merda. Eu acho que o estúdio vai ser muito bom de dublagem. Eu acho que a Peach vai mandar bem, eu acho. Tomara, né? Então você já ouviu falar do tapa na fuça. Mas a escolha de fala foi muito esquisita, assim, um monte de lixo. Você sabe já o que é uma fuça? Que porra é essa de fuça? O Scorpion vai falar o quê? Comi um pastel hoje. Ele estava horrível. Estou, estou impossível. Quanti vai chegar e vai falar... E aí? Quer mexer o esqueleto, garoto? Estou muito ansioso pra ver as dublagens dos personagens. Porque, né? Pra ver se salva essa porra. Pra ver se, tipo... Eu acho que devia ser uma dublagem com as escolhas de frases melhor, tá ligado? Porque o Sub-Zero, ele pode chegar lá e falar algo dos Lin Kuei. Algo com as palavras mais rebuscadas. Tipo, honrarei os Lin Kuei. Porque senão eu vou esperar a fala do pastel em todos os personagens. Ou, tipo, vou te dar um supapo do Kano. Tá ligado? Porra. Kano é mó mercenário do caralho e vai falar o quê? Tipo, eu aceitaria essa fala do Kano. Gostosinha. Vamos lutar, garoto. Tá, mas parada meio mais característica. Eu espero que a fala da Cassie Kade pelo menos tenha algo da personalidade dela. Porque se for uma escolha de criança, de propósito, assim... Porque, caralho, você já conhece uma fuça. Não entra na minha cabeça, sério. Eu fiquei tão indignado com essa porra que eu tô esperando pelo bem, sério. Eu tô esperando pelo bem dessa porra. Porque, cara, dublagem no Brasil tem que ser bem-vinda sempre. Porque, cara, tem muita gente, a maioria é muito nova que joga jogo. Mesmo Mortal Kombat X, que vai ser rated mature. São os que são mais novos. Pessoas que não necessariamente precisam saber o inglês pra jogar. Sabe, tipo, tem que ser, tem que abranger mais pessoas mesmo, cara. Porque não é só a galera fodona que aprende inglês sempre que vai jogar, cara. É o moleque lá fodido também. Não tem noção da língua inglesa. E vem dublado é foda, foda, foda pra caralho. Que nem a dublagem daquele grandão com o menininho. Eu espero que o menininho chegue e fale... Vou te fatiar em pedaços, sabe? Coisas assim. É até legal, beleza. Isso, eu não consigo engolir. Eu não consigo engolir. A fala da DaPitch, cara. Sério. Não, sério. Sério.